305 milhões de reais. Esse é o valor repassado este ano para os 51 hospitais universitários de todo o país inscritos no Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF. Os recursos são usados para melhorar o atendimento e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. O Hospital Universitário de Brasília é um dos que recebe recursos do programa. Em agosto, a unidade contou com repasse de 5 milhões e 600 mil reais. O ministro Ricardo Barros visitou nesta terça-feira cinco alas do HUB e falou sobre a possibilidade de um novo modelo de financiamento. É um hospital que tem um modelo de gestão proposto diferenciado, um modelo de pagamento por cobertura e não por procedimento. E nós vamos avaliar com muito carinho a possibilidade de alternar o modelo de financiamento, fazer aqui uma experiência de uma nova solução para financiamento da saúde no Brasil.